Papel, caneta em mãos, porque agora é hora de oportunidades de emprego. Está desempregado? Calma! De repente eu vou oferecer aqui uma sugestão de uma nova vida pra você. Isso mesmo, TVC Empregou. E a primeira oportunidade é analista de recursos humanos. Enviar o currículo para o telefone 99-955-4931 ou levar em mãos lá na Rua Aparício da Silva Camargo. Analista de recursos humanos na Rua Aparício da Silva Camargo, 298 Israel. Ei menino, tem que ter conhecimento na área com comprovação. Tá certo? Analista de recursos humanos é a nossa primeira oportunidade. A segunda oportunidade é pra área de vendas, também com experiência. Mandar o currículo ou enviar o currículo para o telefone 18 99-795-8466. 99-795-8466. Ou então encaminhar, né, levar em mãos lá na Avenida Ranufo Marques Leal, 1145. Avenida Ranufo Marques Leal, 1145 para a área de vendas, também com experiência. Daqui a pouco essas oportunidades estarão no nosso portal RCN67. Avenida Ranufo Marques Leal, 1145. Avenida Ranufo Marques Leal, 1145.